Essa é minha base secreta aqui na Irmandade O problema dela é que ela fica mais ou menos 120 blocos da superfície E essa é a melhor forma de se locomover no Minecraft, a Elytra Com ela eu posso ir da minha base e ir até o mundo aberto em menos de 10 segundos Já a pé E eu preciso urgentemente pegar uma Elytra pra mim Só que o problema é que pegar uma Elytra no servidor com tantas pessoas é complicado Pois as cidades do fim geram bem longe uma das outras E digamos que quase todo mundo já tem Elytra, dificultando ainda mais Eu acho que é uma boa interrogar o pessoal Opa, House, beleza, mano? Quantos Elytra você tem? E aí, cara? Oh, eu tenho três, cara Dois Uma Quatro Quarenta e sete Quê? Como tu tem quarenta e sete Elytra? Não, eu tô zoando, só duas, mano E com isso, digamos, conclusão que tem que ser uma cidade do fim muito distante E por isso a ideia é de fazer um avião E assim, eu até podia pegar uns blocos e fazer algumas pontes de uma ilha pra outra Mas a real é que ia demorar muito E não é nem um pouco legal algum avião Então, vamos de avião O problema é que pra fazer isso a gente vai precisar de diversos tipos de recursos E minha armadura também Tanto você quanto eu podemos ficar as pessoas mais lindas do universo Porque hoje começa uma coisa incrível Comprando um moletom e uma camiseta do canal LGTJ Você vai ter o frete fixo de nove e noventa usando o cupom uma camiseta Basicamente é um desconto incrível Ainda mais pra você que mora longeão e o frete fica super caro Mas isso não é a melhor coisa não A melhor coisa é que estamos lançando uma nova roupa por tempo limitado Essa daqui Olha que fofinho Tem o espadachim, tem o mágico, tem o mequetrefe Mano, tempo ultra limitado Aproveitem agora que essa aqui é a mais bonita do mundo, tá bom? A parte boa é que a minha cidade sniffer tá começando a ficar meio infestada de aldeões Será que algum deles vende remendo? Ô, passejou aqui em tudo certo Ele fechou a porta na minha cara Tá, tá tendo algum livro de remendo aí pra vender? Deixa eu ver aqui se tem pra vender aqui Não! Não! Desculpa o preço... Meu Deus, agora vai ficar tudo mais caro Isso vale pra todo mundo ou só pra ele? Ai, só pra ele Uou, troca suave é da hora Opa Tá, vamos pegar um livro, umas esmeraldas E vamos começar a resetar a troca deles Até vir remendo Eu fiquei tentando mudar as trocas dos aldeões por um grande tempo Até que finalmente E ó, remendo Tá, deixa eu fazer só uma troca agora Pra travar as trocas do aldeão E a gente não perder esse aqui por nada E ele troca papel também Vai dar pra formar esmeralda com isso Mano Tinha até travado os coitados aqui Que tava demorando muito Mas agora que deu certo Só alegria Vou vir aqui na plantação agora Eu também vou aproveitar que eu tenho bastante osso E eu vou começar a formar algumas cenouras A gente tem um aldeão fazendeiro aqui nessa vila E graças a ele vai ser bem mais fácil também farmar esmeralda Então tudo que eu puder ter Pra conseguir esmeraldas agora Conseguir o remendo Pra nossas armaduras e ferramentas serem destrutíveis Vai ser muito bom É você? Não Mano, porque aqui atrás é a reunião dos sniffer? Gente, eu vi em outra stronghold aqui Uh, por causa disso mesmo Eu preciso de mais livros pra fazer trocas E olha que da hora Tá infestado com o Skook essa daqui Caraca, LG Oxi Que isso? O que tu tá fazendo a minha gravação, Tuguin? Ué, você tá gravando Você esqueceu de multar Você tá gravando Compartilhando tela Eu tô vendo também Ah, da hora, né? Aham Pra nossa sorte quebrar todas essas estantes Foi até que rápido Mas eu tive que quebrar com a picareta E eu sei que muitos de vocês se perguntaram O porquê eu quebrei tudo com a picareta É que eu preciso de livros Não da estante O meu machado tem toque suave E ia acabar dropando a estante Cadê aquele aldeão lá que fazia as trocas? Oh, nasceu um gato aqui Tá Mais um remendo por 10 esmeraldas Já peguei logo dois Ó, esse cara aqui liberou as trocas E tá bem caro Mas Não tem problema Porque tá muito baratinho o remendo desse daqui E eu ainda tenho muitas trocas pra fazer Mas por agora Eu vou reparar minha armadura completa E meu machadinho Em outro momento a gente coloca remendo no resto das coisas Até porque a picareta que é importante já tem E bem aqui é a farm de XP que a gente tem Na real é de osso Mas vai servir Aqui é um local bem tranquilo A única coisa que eu preciso fazer é ficar parado Os esqueletos vão nascer E agora A cada vez que a gente derrota um esqueleto E pega experiência As coisinhas se arrumam Mas vai demorar um pouco Prontinho Tudo reparado E agora é bem simples É só a gente pegar a nascelaitra E voltar pra nossa casa Ah Eu não tenho elytra E agora que a gente já tem tudo que precisa Pra poder sobreviver Podemos começar o próximo passo O avião E como um avião do Minecraft Precisa de bloco de slime ou de mel Pra voar Ou andar no ar O cara deitou ali Oxi E aí, tudo de boa? Mas eu fiquei me pensando aqui Qual que é o melhor bloco E mais prático de se pegar Que não é movido Pelos blocos de slime Até porque eu vou precisar de muito Eu tive uma ideia de um bloco Que é muito fácil de pegar E não é movido por slime ou mel Obsidian Mas vai demorar pra quebrar Porque eu preciso de quatro packs Ao menos com o bico Que a gente já tem Foi mais prático pegar essas obsidian Imagina se cada like Que tivesse nesse vídeo Eu pegasse uma obsidian Quantos que teria? Ah, mas isso é um problema Pro LGTJ do futuro Porque o de agora Já tem as obsidianas que precisa O próximo passo É conseguir as slimes Pro nosso avião E a parte boa É que a gente não precisa fazer Uma farm de slime Só de estar aqui no bioma de pântano É... Esperar uma lua cheia Que daqui a pouco vai aparecer E começar a formar slime A gente precisa de apenas 20 blocos Então vamos precisar de 80 bolinhas de slime Que é um pouquinho mais que um pack E até onde eu sei Aqui no Minecraft Quando é uma lua cheia No bioma de pântano Nasce mais slime O problema é descobrir Qual chunk aqui de slime Ou não Porque como o Minecraft acabou de atualizar Ainda não saiu os mods Pra ver essas coisas Então vamos só tirar essa arma Pra facilitar a minha vida E olha que interessante Tem uma daquelas cavernas verdejantes Aqui embaixo Bom, tomara que essa primeira noite Já seja uma noite de lua cheia Eu já dei uma limpadinha aqui na área Pra facilitar o spawn dos slimes E agora é meio que... É só ser feliz Que sorte A primeira noite de lua cheia Slime Pode nascer Slime Slime? Yo! Slime! Tome Mano Um único slime Ah! Eu já quero quatro banheiros de slime Pra fazer um bloco É nove Ah! É, vai dar um pouquinho mais de trabalho Do que eu imaginei Em uma noite A gente conseguiu Praticamente dez blocos Então, teoricamente Com mais uma noite A gente vai conseguir Comprir o nosso objetivo Boa sorte pra nós Prontinho Agora temos 21 blocos de slime Vai sobrar demais Então, objetivo concluído Ah, peraí, peraí Mas qual é o próximo passo? Oxi! O que tu tá fazendo aqui? Eu quero saber o próximo passo Eu vou pegar bloco de quartzo Pro avião Pode crer Cê não vai nem oferecer ajuda? Eu não, oxi Ah, vou sim Tô zoando Bom, eu já minerei Quartzo sem fortuna no passado Vamos ver se agora com fortuna Vai ser mais fácil Porque antes foi Difícil demais E que por favor seja Porque eu vou precisar De mais ou menos 400 blocos Mas não deve ser tão difícil Porque se eu tiver com fortuna 3 Que eu, no caso Eu não tenho ainda Eu vou ter uma média De um bloco de quartzo A cada dois minérios Que eu quebrar Então, se eu preciso de 400 blocos Eu vou ter que quebrar 800 minérios Ué, eu não plantei isso E é o que eu pensava Mas na realidade Mesmo com fortuna 2 Foi bem fácil E quando eu tava quase acabando De minerar tudo O Tuguin falou Que tinha um pé aqui Na casa dele pra ajudar Mano do céu Que base da hora Mano, é muito surreal Acreditar que você tem uma base Em cima da minha base E a gente nem sabia Que a gente morava perto Né, Tuguin? Não é não, mano Tuguin? Oi Cadê você? Oi, tô caindo Pera, me segura Mano, ficou muito doido, né? E tem até esses separadores de item, mano Não de eu organizar os meus também, né? Enfim, tu tem os quartos lá? Ô, sorte é sua Tipo, como eu tô mexendo com isso agora Eu tenho um monte aqui, ó Mas toma Ah, por isso que é pegar da Shuker Quase te horror bem sem querer Não, faz isso não Eu tô fazendo um projeto parecido também Com quartos Então, por isso que eu tenho Bom, de qualquer forma Tamo junto, manobre E agora entra uma parte bem legal Do nosso avião Que é o mel Avião movido a mel? Como eu vou precisar de cerca de 160 blocos de mel É uma boa fazer uma farm Então já vamos pegar umas coméias Umas abelhinhas E vamos se direção a fazer a nossa farm de mel Mas vamos fazer ela aqui na nossa cidade Sniffer Pra dar uma agregadinha no cenário, sabe? Vai ficar legal Eu tava pensando em fazer uma estufa no tema aqui Com madeira de bambu De mangrove De bloco de fungo E etc E eu acho que em real Ia ficar muito da hora Eu posso ou fazer a estufa Ou fazer uma farm Mas eu acho que a estufa é bem mais legal Sem falar que a estufa é algo automático Que vai gerar mel pra gente infinitamente Enfim Eu vou pegar tudo que eu acho que a gente vai precisar Pra fazer essa estufa E vamos criar ela Agora a gente encaixa alguns detalhes E finalmente a farm e a finalização daqui Pra ficar tudo prontinho E ficou bonito, né? A gente entra aqui Tem vários tipos de flores Tem abelha nas colmeias E assim que as abelhas geram mel Vira um frasquinho como este Não tem mais? Ainda não, infelizmente A cada quatro frasquinhos A gente tem um bloco E como isso vai demorar um certo tempo Eu acho que eu vou chamar o meu clone Opa, boa tarde É, é A minha segunda conta do Minecraft Se chama Luiz A roupa é igual, pelo menos Enfim, esse eu aqui Vou ficar parado agora Pra gerar os melzinhos das abelhas E você aí Vai pegar pistão Pistão com slime Alçapão de ferro E uns 20 vidro roxo Tá bom? Sem demorar Me empresta uma xícara de ferro Ferro? Normalmente você pede uma xícara de açúcar Tá pedindo demais já Mas tem um bico de ferro Tá bom, vem cá Vem cá Eu queria te perguntar uma coisa, mano Eu vi que no tab Tá aparecendo um Luiz ali Isso é normal? É eu É que eu tô farmando Eu tô farmando mel Pra fazer meu avião, entendeu? Pode crer, ó Toma aí Quanto você vai precisar? Tá, deixa eu ver aqui Eu tenho que fazer o sapão Cara, eu acho que é o suficiente Qualquer coisa eu pego mais Obrigado, viu? Ah, tem mais? Nossa, tá bom assim? Mais ou menos, né? É da minha farm de ferro Só que você já catou tudo agora Agora vai embora Mano, toma aqui seu pagamento Três tochas no capricho, viu? Obrigado Você vai ver o pagamento aqui, ó Você vai ver Nossa, sai, tô em paz Então, acabei de me tocar aqui Eu não sou tão inteligente Como eu vou precisar de pistão E pistão com slime Eu podia não ter gastado Todos os ferros que o Tug me deu A parte boa Que eu tenho fortuna, pelo menos Então não vai ser tão difícil de pegar Ah, não vou pegar diamante, não Enfim, agora é minerar No mínimo Um pequinhozinho de ferro E depois é bom esquentar ele Porque ferro bruto não é tão legal, não Olha a diamante de novo Uh, ferrinho G, G Cara, eu tô achando que aqui é uma veia de ferro Olha isso Sério que tem uma veia de ferro aqui na cidade ancestral? Mano, eu não vou reclamar, sabe? Mas muito legal É, eu não posso mentir, não A gente deu muita, muita, muita sorte Vamos esquentar esses ferro aqui E G, G Prontinho Ferro, ferro, ferro E como eu não sou bobo Nossa, que demora, hein? Ah, areia não, vidro Como os vidros A gente já faz os vidros roxos que precisava Apesar de 20, temos 40 Tá, eu vou fazer 11 pistões Mas eu tenho que ver quantos que eu preciso Porque eu não lembro Então calma aí Prontinho Agora que fizemos tudo Como não cabe todos os itens no nosso inventário Eu vou primeiro pro D&D Fazer uma plataforma com as obsidianas Marcar as áreas E levar um bom pra guardar mais itens Enquanto isso A nossa outra conta ainda tá parada aqui Olha eu aí E essa abelhinha aqui Tá todo mundo gerando mel A gente tem um, dois, três, quatro blocos de mel Falta 156 Vai demorar um pouquinho Mas eu tenho muita coisa pra fazer no dente Enquanto isso Como por exemplo Essa grande plataforma de obsidianas Que vai ser onde a gente vai usar Pra construir o nosso avião E assim finalmente poder ir pra uma indecidade Buscar nossa ilícita Bom dia, estamos aqui há 24 horas Já temos o mel Carma, galera Carma, carma Mas eu nem tô levando dano Mas enfim Já não temos tudo o que precisa Tem algumas coisas aqui no meu inventário Algumas coisas no baú Deixa eu só Ó, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Que tô subindo Ó, 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 ó Mano Quatro peques de bloco de mel E sobrou mais bloco de mel E o outro eu tá lá até agora Larguei, larguei Porque o processo foi bem fácil na realidade, né Eu só tive que arrumar meu inventário Pegar comida O restinho de coisa E depois esperar De qualquer forma Temos aqui a plataforma Os itens E agora A gente vai finalmente criar o nosso avião Eu tô muito animado com esse projeto A gente finalmente vai poder andar Mais de 8 mil blocos Num avião Num Minecraft E não é um avião qualquer É o avião Olha como ele ficou Mano do céu Vocês viram aí na timelapse Finalmente Tá pronto O nosso avião Deu um certo trabalho Não vou mentir Agora A gente pode simplesmente Se entrega um dos bancos Ir até a falência A 8 mil blocos Daqui no avião E ter as nossas eletras Só tem um problema Que eu não pensei Eu não criei esse avião Eu não sou bom com redstone Eu achei ele na internet E ele tem dois locais pra ligar Só que eu só lembro Um Que é este daqui Bom pra quem não entendeu Eu vou explicar de uma maneira simples Eu vou ligar o avião E vou ter que correr pro meu banco Corre Por favor Dá certo Vai 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 Corre Pula 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 Calma Tá dando certo Tá dando certo E Boa Tamo No nosso avião Aqui ó Tranquilinho Ó Se eu largar uma câmera aqui Pra vocês verem Literalmente a gente tá no avião Andando num banco do avião E ele tá aqui ó E ó Tem um Enderman que sobreviveu ali ó Mano Que da hora Caralho Olha isso Eu tô indo pra Ender City De avião E a parte boa É que esse avião Não para por nada Eu não caio daqui Eu vou ficar aqui por muito tempo Então Agora Eu vou pegar minha elytra Quer dizer Daqui um tempo Eu vou pegar minha elytra Porque eu tenho que esperar o avião Chegar lá e pousar né Já andamos 300 blocos De 8 mil Mano Gente O avião já andou tanto Que eu coloquei uma câmera aqui Pra vocês verem Mas a gente tá passando pelas ilhas agora Mano Em breve vai ter uma Ender City aqui hein Nosso avião acabou de aterrissar Assim Só 7 mil e 200 blocos Onde que tava o barco mesmo Eu tive que parar O negócio aqui do maior trabalho Ah pra ali Mano Vai ser numa só Tome Deu bom Deu bom Mano Olha o avião Carme é shurker Mano Eu tenho um avião A menos 7 mil blocos Se não tiver aqui Eu saio da Irmandade Ainda bem que tinha né E finalmente Elytra Agora clica bem nesse like Aqui pra ver mais um vídeo Muito incrível De Irmandade E aí Legenda Adriana Zanotto